Atenção piranha, olha Henrique de São Mateus aí, tu não tava perguntando por ele, aí, olha o cara aí ó, aí, só pra deixar bem claro que o J2 tá aí, então vai tomar no cu, o cara tá respeitando o papai Chora não, chora não, chora não, chora não, chora não, chora não, chora não E bota, tu não cereca, e bota tu não cereca dele, bota tu não cereca, é Henrique de São Mateus, if DJ J2 Bota, 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 bota Bota, 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 que pariu, o baile tá pegando fogo Ai que é bom, que é bom, que é bom, que é bom, que é bom gostoso Ai que é bom, que é bom, que é bom, que é bom, que é bom gostoso Henrique de São Mateus, DJ J2 É o toque da produção Henrique de São Mateus É da FED que o time vem vendo Henrique de São Mateus, DJ J2 Tá barulhando tudo